Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de progressão. Espero que esteja tudo bem convosco aí por casa. Espero que se tenham divertido, espero que tenham aproveitado as últimas aulas. Nesta aula vamos trabalhar uma música chamada Amachadinha. É uma música tradicional portuguesa também. Vamos usar ritmo corporal, novamente, as palmas. Mas, quem tiver aí por casa uma caixa de pizza, uma caixa de uma encomenda, uma latinha daquelas das bolachas, que às vezes também há aí por casa, de certeza, podem usar para tocar, em vez de usar palmas ou outro ritmo corporal, como as pernas, ou barriga, ou peito, estalinhos. Ok? Então vai lá. Vou cantar já e tocar toda a música, para vocês verem e ouvirem. E a seguir vamos trabalhar por partes. E estou a contar convosco, ok? Vamos lá. Divirtam-se. Então vai ser... A minha Amachadinha A minha Amachadinha Quem te pôs as mãos sabendo que és meu Quem te pôs as mãos sabendo que és meu Sabendo que és minha também eu sou tua Sabendo que és minha também eu sou tua Salta Amachadinha lá para o meio da rua Salta Amachadinha lá para o meio da rua Lá para o meio da rua não hei de eu saltar Lá para o meio da rua não hei de eu saltar Eu hei de ir à roda escolher o meu par Eu hei de ir à roda escolher o meu par O meu par já eu sei quem é O meu par já eu sei quem é É um rapazinho chamado José É um rapazinho chamado José O irmão do José chamado João É um rapazinho do meu coração É um rapazinho do meu coração Ok, a letra é muito simples É uma música tradicional infantil Que também pode fazer uma dança de roda No entanto não é isso que vamos fazer hoje Vamos só aprender um vítima Então esta música tem sempre Cada linha está repetida Ou seja, a primeira linha repete Depois a segunda linha repete E assim sucessivamente E vamos ter Na primeira linha vamos ter um ritmo Na segunda linha vamos ter outro ritmo Vai ser sempre assim O primeiro ritmo repete O segundo ritmo repete Depois voltamos ao primeiro ritmo e repete O segundo ritmo e repete Muito simples Então vai ser Vamos ter uma pausa e três pulsações a marcar Já sabe, pode fazer Vai ser este o primeiro ritmo Vamos começar numa pausa Com um Dois Três pulsações a marcar Reparem com a letra Estão a ver aqui Muitas vezes é mais complicado Entrar numa pausa Quando nós estamos a falar de ritmo No entanto se fizermos este gesto aqui Do silêncio E a pausa é isso mesmo É um silêncio Vamos conseguir entrar logo no tempo certo Então vai ser A, a, a minha marchadinha A, a, a minha marchadinha Se quiserem pôr o dedo no nariz Tudo bem Basta que recordem o movimento Façam algum movimento Que vos ajude a perceber Que é a pausa ali Ok? Vamos lá Façam comigo Um, dois, três A, a, a minha marchadinha A, a, a minha marchadinha Mais uma vez Três e A, a, a minha marchadinha A, 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 a minha marchadinha E agora a segunda parte Quem te pôs a mão Sabem que és minha Quem te pôs a mão Sabem que és minha Ok? Vamos só treinar este ritmo Pausa Consistente Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Pum, pá, pi, pi, pá Pausa Pa, pi, pi, pá Quem te pôs a mão Sabem que és minha Quem te pôs a mão Sabem que és minha Ok? Vamos fazer então esta primeira parte toda Três e... A, a, a minha marchadinha A, a, a minha marchadinha A segunda parte Quem te pôs a mão Sabem que és minha Quem te pôs a mão Sabem que és minha Fantástico Então vamos fazer Toda a música Porque é toda ela Com estas duas sequências Do princípio até o fim Eu vou fazer convosco Vamos lá Concentração Vamos fazer lento E a seguir já vamos fazer Com uma velocidade um pouco mais rápida Agora para já lento Vamos sempre repetindo o ritmo Quem quiser pode cantar também comigo Ok? Então vá lá Dois, três A, a, a minha marchadinha A, a, a minha marchadinha Quem te pôs a mão Sabem que és minha Quem te pôs a mão Sabem que és minha Sabem que és minha Também eu sou tua Sabem que és minha Também eu sou tua Salta a marchadinha Lá para o meio da rua Salta a marchadinha Lá para o meio da rua Lá para o meio da rua Não hei de eu saltar Lá para o meio da rua Não hei de eu saltar Eu hei de ir à roda Escolher o meu par Eu hei de ir à roda Escolher o meu par O meu par Já eu sei quem é O meu par Já eu sei quem é É um rapazinho Chamado José É um rapazinho Chamado José Chamado José Chamado João Chamado José Chamado João É o rapazinho Do meu coração É o rapazinho Do meu coração Fantástico Conseguiram certamente Então vamos fazer agora Do início até ao fim Mas um pouco mais rápido Vamos usar esta pulsação Um, dois, três Ah, ah, ah Minha marchadinha Ah, ah, ah Minha marchadinha Quem te pôs a mão Sabem do que és minha Quem te pôs a mão Sabem do que és minha Sabem do que és minha Também eu sou tua Sabem do que és minha Também eu sou tua Salta a marchadinha Lá para o meio da rua Salta a marchadinha Lá para o meio da rua Lá para o meio da rua Não hei de eu saltar Lá para o meio da rua Não hei de eu saltar Eu hei de ir à roda Escolher o meu par Eu hei de ir à roda Escolher o meu par O meu par Já eu sei quem é O meu par Já eu sei quem é É um rapazinho Chamado José É um rapazinho Chamado José Chamado José Chamado João Chama-te o José, chama-te o João É o rapazinho do meu coração É o rapazinho do meu coração Ok, muito obrigado por assistirem a mais esta aula Espero que se protejam Divirtam-se, continuem a tocar E até à próxima aula Tchau, tchau